Eu vou apresentar uma palestra que está de acordo com as cinco perguntas que foram feitas na orientação do debate que todos recebemos do ISAGES. Antes disso, aliás, e no final também, vou fazer algumas reflexões finais e algumas sínteses com relação ao debate, que será que ocorrerá depois. Primeiro, quero falar de quatro pontos que vão orientar boa parte da apresentação que farei. A primeira é que temos que evitar uma tentação metodológica de encontrar depressa grandes vínculos ou vínculos íntimos e orgânicos entre os dois temas que vamos tratar. É claro que as transferências condicionadas têm uma incidência sobre a saúde, mas temos que evitar chegar a conclusões que, devido à complexidade dos fenômenos, que têm a ver com a atenção e cuidado de saúde, podem parecer precipitadas. O segundo ponto que tem a ver com o primeiro também é que também temos que evitar a tentação de pensar que as transferências monetárias, em que, entre aspas, obrigam o cuidado na saúde, incidem na saúde somente devido à condicionalidade. Quando, na realidade, comecemos um modelo Lalonde, que nos dizem que o sistema de saúde só explica 20% das saúdes das pessoas e 20% tem a ver com as suas atitudes, o meio ambiente, etc. São custos sobre os quais as transferências condicionadas também incidem. E talvez aí teremos maiores explicações do vínculo do que somente pelo fato de que o dinheiro vai para os hospitais ou vai atender e resolver as questões dos hospitais. Vou falar disso. O terceiro ponto é que, pelo menos há 15 anos, nos nossos países, começou-se a aparecer a ideia de que o desenvolvimento social tem que superar as barreiras setoriales, que é a antiga estrutura institucional de ministérios setorialistas de saúde, trabalho, educação, fazenda. E, nesse sentido, apareceram os ministérios de desenvolvimento social e outras formas institucionais de resolver isso, como a Caixa de Seguridade Social da Costa Rica, o Ministério Coordenador do Equador, o antigo Milleplan do Chile, que agora tem outras funções. Mas a única maneira de resolver a articulação da setorialidade não é criar ministérios de segurança social ou previdência, mas a mais adequada, pareceria a mais adequada, mas que, na verdade, não foi. E, finalmente, o quarto e último componente, antes de começar a minha apresentação em si, é que temos que ter claro em mente que, nesses desenvolvimentos, incidem os vínculos de economia política, isto é, os vínculos pessoais, a forma de territorialidade, de abordar os problemas. Mas há uma parte que tem a ver com o modo que as coisas são feitas. E eu vou dar alguns exemplos sobre isso. A primeira pergunta, então, como manter as políticas sociais em tempos de crise global? Então, o primeiro que você diz é o que é uma política social, digamos, Primeiro temos que saber o que é a política social. Porque isso também gerou muita discussão residualista das políticas sociais, que ficam nas políticas sociais, que as políticas sociais só devem atender aos setores da população, que, por alguma razão, que, por alguma razão, não conseguiram sozinhos. A visão trabalhista da política social é muito comum dizer que não há melhor política social do que o emprego. Isso é um absurdo. A política trabalhista é uma coisa que gera emprego e que gera renda. Mas, justamente, o objetivo é que não diminua a renda. Esse é o ponto central que eu vou voltar. Se fosse só baseado na renda, não teríamos que desenvolver políticas sociais. Então, se define de uma maneira, como toda política pública são ações do Estado e, como tal, tem um objetivo, que é gerar igualdade de condições. Eu tento evitar a palavra igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades é uma coisa que, na minha opinião, está fora de lugar. Quando há igualdade de condições e acesso, há igualdade de oportunidades. Repito, igualdade de condições e de acesso aos serviços sociais de maneira universal e não residual. Então, quais as condições de uma política integral e não residual? Eu fiz um trabalho que, no Conselho de Saúde e no Conselho Social da Unasur, eu coloquei aqui cinco condições que definem o caráter da política social. Primeiro, acesso. Não se pode ter acesso, ou se pode ter acesso a um serviço de saúde por duas maneiras, com preço ou com um tributo. Ou você paga pelo serviço, que tem a ver com os custos, no caso, a saúde, os seguros privados, com diferentes classificações de risco, porque sou jovem, sou homem, sou mulher, vivo numa área contaminada, enfim. Analisam o meu risco e me cobrem um prêmio. E eu pago. Esse é o mecanismo de acesso, por preço. O outro é, é o modelo americano, basicamente, e outros modelos de outros países. A segunda opção é, eu pago a um fundo. E esse fundo comum, eu pago de acordo com a minha renda. E esse fundo, é que paga aos prestadores de saúde, de acordo com a minha condição também. E como outros sistemas, tem também avaliação de risco, por idade, sexo. O primeiro modelo, a diferença é que esse risco é o indivíduo que paga, e o segundo, que o risco, quem paga, é o fundo conjunto. Se eu sou jovem e rico, pago muito pouco. Se sou velho e pobre, pago pouco e recibo muito, exagerando um pouco o raciocínio. Então, nós fizemos isso e colocamos aqui, cada um de acordo com a sua renda e a sua necessidade. O segundo, a condição é o caráter universalista, que é um dos pontos centrais da nossa reunião. Esse caráter universal significa que a política está desenhada para a população como um todo, e não que o que se dá em serviços sociais, seja saúde, educação ou habitação, seja igual para todos. Há uma certa confusão. As políticas universais são um desenho único, onde todos recebem igual e têm acesso da mesma maneira. Então, uma coisa é política focalizada e outra são ações focalizadas. Um sistema de educação, sim, deve ser basicamente universal, porque não impede que haja programas específicos que podem usar diferentes tipos de aprendizagem para determinados segmentos da população e não para outros. Não faria sentido que um jovem com renda tenha uma bolsa para estudar, não faz nenhum sentido. Mas, sim, faz sentido que sem bolsa não seria possível alcançar aquele tipo de educação. Então, o caráter universalista não tem a ver só com o desenho do sistema, né? O sistema se diz universal, mas tem que se adaptar às condições heterogêneas da população. Esse é um dos grandes problemas do acesso à saúde dos setores excluídos, né? Onde, através da transferência, eles entram no sistema de saúde e os sistemas não sabem trabalhar com essa população. O terceiro ponto é a condução do Estado, o que é óbvio, né? Depende dos dois pontos anteriores. Um serviço de saúde que cobre das pessoas de acordo com a idade e o sexo. É a mesma coisa que uma instituição privada, onde só jovens se afiliam, né? Não daria certo. Então, fica claro que o único que pode fazer essa transferência, por renda ou pagar por alguma variável, o único que pode fazer isso é o Estado, né? A diferença por sexo é a que mais chama atenção nesse aspecto. Em relação à participação social, comunitária ou popular, nos nossos países, isso tem diferentes nomes, né? No Uruguai, as leis falam de participação social, mas isso se refere à participação da comunidade, que pode ser de várias formas, né? Como no caso do Uruguai mesmo. Os participantes participam nos mecanismos de direção de saúde e educação, outros em níveis de base comunitária, em outros ainda, como prestações. Há várias maneiras de participação. E, por último, a quinta condição é o orçamento, né? Naturalmente, à medida que os sistemas de saúde, de seguridade social e políticas sociais são sempre deficitários, né? Se financiassem só dos aportes das pessoas que participam, as taxas deveriam ser muito altas. Então, tem que haver um componente contributivo e outro não contributivo, que deriva das rendas gerais, que tem a ver com os aportes que os cidadãos fazem ao montante. Por isso que fica claro que tem que haver esse incremento. Então, a resposta às políticas sociais, em tempos de crise global, tem um componente político. Quando vemos a situação, onde pode haver uma crise ou desaceleração do crescimento, baixo preço da matéria-prima, enfim, uma situação crítica. E que tem que ajustar os recursos orçamentários. E a opção é sempre política. O que eu digo aí, como exemplo da experiência de muitos dos nossos países, como o Equador e a Venezuela, quando baixou o preço do petróleo, a decisão que tomaram foi justamente de blindar os gastos sociais. E foi a decisão do Uruguai, em 2008, e da Argentina também, quando tiveram um ajuste econômico. Foi justamente blindar os gastos sociais. Outra discussão também que se faz é o fato de que os gastos sociais terem esse fator de adequação. Pode ser uma porcentagem do PIB, como é no caso do Uruguai, uma cota, parte do orçamento, como na Argentina, ou um mínimo estabelecido. de várias maneiras. E isso, de certa maneira, blinda esse gasto social e permite que a operação se dê baseada em outras variáveis. E a evidência empírica de que isso acontece. Especialmente nos quatro exemplos que eu dei, Equador, Venezuela, Uruguai, eu não conheço tanto o caso do Brasil, mas, enfim, há alguns programas aqui, como a Bolsa Família, mas nos quatro países que eu estudei, é assim que funciona. A segunda pergunta é a pergunta típica, que sempre se faz. As políticas de transferência condicionadas cobrem um direito universal ou são políticas compensatórias? Como se escrevem as condicionalidades nesse sentido? Essa condicionalidade faz parte do nosso karma, karma, karma é o nosso problema cotidiano. O tempo todo estamos falando, não, não tem que dar nada sem pedir nada em troca. Enfim, é uma visão, não é uma questão de paternalismo. Estamos sempre discutindo esse tipo de assunto. Por que dar dinheiro aos que vão gastar com bebida? Em todos os países vamos ouvir, todo dia, toda hora, esse tipo de argumento. É um debate permanente. Então, para podermos discutir isso, eu resolvi encarar isso com uma metodologia um pouco distinta. Não discutir as condicionalidades, sim ou não, mas discutir o contexto histórico em que isso acontece. Por isso, eu dividi a análise em três momentos. O momento onde surgem as transferências monetárias e surgem como um programa de massa. Por exemplo, depois das grandes crises nos anos 90, a transferência monetária sempre aconteceu. desde 1943, isso existe no Uruguai e na Argentina também. São transferências monetárias, não é? Então, sempre existiram, mas adquiriram outra visão a partir do grande aumento da pobreza nos nossos países. Então, todos os países da UNASUR e da América Central, do México, têm algum tipo de programa de transferência que nós chamamos de condicionadas, embora em alguns países não sejam. Então, eu procurei demonstrar três momentos. Quando surgem para responder ao impacto sobre a pobreza, no momento em que se consolidam como um mecanismo de transferência para uma integração social e também uma espécie de longo prazo, um momento onde, desde o ponto de vista da situação crítica, não eram necessárias, entre aspas. Bom, como eu disse, esse primeiro slide fala do curto prazo. surgem devido à necessidade de superar a pobreza extrema e são claramente compensatórias, né? Uma resposta compensatória a comer, a se alimentar. Há países que pagam em dinheiro, há países que dão cartões magnéticos que você pode gastar só em alimentos, outros que dão um cartão para gastar livremente. E isso também é uma discussão já superada, eu diria. Todos os estudos, todos os estudos de avaliação séria sobre gastos mostram que 90% do gasto das pessoas de pobreza extrema, eles gastam bem esse dinheiro com alimentos, produtos de higiene. É claro que 10% podem gastar mais e grande parte da campanha dê de propaganda dos meios públicos contra essas transferências é de que as pessoas pegam dinheiro e vão beber. Fizemos um estudo na Argentina, no Uruguai, na República Dominicana, na Bolsa Família no Brasil. Todos os estudos mostram que a grande maioria usa para fins adequados. Por duas razões. Primeiro, é ligado à titularidade. Os titulares são as mulheres. E segundo, é uma questão de fome. Se você foca bem o cartão que recebe, e há várias experiências, umas melhores, outras piores, mas quando é bem organizado, as pessoas usam esses cartões para consumir alimentos. Então, como usar isso já está superado, no meu caso, eu defendo a ideia do cartão o cartão direcionado àquela compra de alimentos. Mas eu entendo. Isso dá uma certa abertura para gastar. Eu acho que vai depender muito do momento. Enfim, então, são de efeito compensatório e aqui, a transferência condicionada não é relevante. Porque, digamos que eles não cumpram essa condicionalidade num lugar de absoluta extrema pobreza, onde você chegou para resolver um problema imediato. Qual seria a medida adequada à condicionalidade? Acabar com a transferência monetária? Não. O problema só vai piorar. Nessa primeira etapa, a condicionalidade não é relevante. É lógico. E a diferença entre política focalizada e a ação focalizada está aqui. Numa política focalizada é relevante. De alguma maneira, é bom que, como resultado disso, isso esteja integrado a outros circuitos sociais, como saúde e educação, por exemplo. Em alguns casos, também é usado o emprego, participar de algum programa de trabalho protegido. Enfim, mas as mais conhecidas são saúde e educação. Então, isso serve como um rumo para outras políticas de médio prazo. A condicionalidade como tal, o que faz é excluir e não incluir. Essa discussão também me parece muito importante para nós que estamos em políticas sociais e que queremos a economia política e a política social. Eu entendo que já houve problemas de política econômica. Eu entendo uma mentalidade de classe média, uma espécie de lógica do esforço contra o trabalho, de uma cultura do trabalho que são alienantes. Enfim, então, eu entendo que é legítimo que se comece esse debate. por isso será importante ter as ferramentas que dão evidência. Por exemplo, quanto gastam as pessoas, mesmo as que não têm o gasto condicionado, como é o caso da Argentina. Em que gastam as pessoas quando recebem essa ajuda? Isso depois vai evoluindo. Transferências monetárias começam a fazer parte de um sistema de proteção social e não só de uma ação para apagar um incêndio. Isso começa a evoluir e a se diversificar. Já não é apenas um pagamento de tanto para uma família na extrema pobreza. há transferências que são para a pobreza extrema e em outros países há para a pobreza moderada. E começam a incorporar outras variáveis, como eu coloquei ali. Um a mais por um número de filhos e aí vem as associações comerciais, familiares, trabalho protegido, programas de bolsa e permanência e continuidade educacional. porque não é a pobreza extrema e imediata. Estamos falando do impacto daquilo que vai ficar uma vez a crise sendo superada. Então, esses três problemas, a continuidade da educação, a inserção no mercado de trabalho de maneira qualificada e a saúde dos crianças e adolescentes, aparecem como principais problemas que determinam a continuidade e permanência da continuidade da pobreza. Então, começam a surgir problemas que complementam, dando uma bolsa, um a mais pelo número de filhos, uma bolsa para que os adolescentes permaneçam no sistema educativo e daí a condicionalidade tem uma importância maior. e esses programas já estão ligados a mecanismos de integração social, além de apenas alimentação. Quase seria como algo óbvio que sem a bolsa o sistema educativo ficaria prejudicado. Temos que também participar dos controles. Se há uma bolsa também para o trabalho, as pessoas têm que capacitar-se e ir aos cursos. Parece óbvio. uma condicionalidade mas mais do que uma condição é uma corresponsabilidade da pessoa com um processo de integração social. Essas são as duas etapas básicas. Tem uma terceira que eu não quero debater, porque eu já estou falando a longo prazo, mas essa transferência de renda apareceu de novo na década de 90 depois das crises. É na verdade um embrião daquilo que nós vimos trabalhando nas políticas sociais de uma renda básica universal, uma renda de direito do cidadão. Nos primeiros anos, nos anos de 2000, isso teve muita força, depois foi perdendo o impulso. Mas eu acho que a longo prazo os países têm que gerar um piso de proteção social, monetário, universal, independente das condições das pessoas. A condição é ser cidadão. E isso tem uma série de outros fundamentos da renda básica universal. Eu não vou entrar nesse assunto, estou só mencionando para completar o ciclo temporal de como eu vejo essas transferências. é como um triângulo, como compensação, torna-se mecanismo de integração social e termina como transformando-se em uma renda básica. A próxima pergunta, que está em linha com o que falei até agora, e eu acho que as perguntas estão muito bem feitas, vão do geral ao particular. Quem fez as perguntas pensou bastante bem no processo de resposta, porque é o objetivo da nossa apresentação. Se há contradições entre a universalidade da saúde como um direito e o foco que impõe as políticas de transferência condicionada. Como eu já expliquei, nos anos 90 éramos contra essas transferências, porque não geravam também trânsito para os serviços universais. Já nos anos 2000, a partir das mudanças econômicas, sociais e políticas da maior parte dos nossos países da região, essas políticas sociais geraram, sim, mudanças no sistema universal, que são ferramentas para o sistema universal de política social. social. Por exemplo, qual é o sentido de uma... Porque, voltando, nos anos 90, o que aconteceu? Foi a crise de vinculação ao sistema educacional. A única estratégia que havia era a capacitação para o trabalho. Se você estava fora do sistema educacional, não tinha como gerar condições econômicas e sociais para um vínculo ao sistema educacional. E, então, fazíamos um curso de torneiro mecânico, de pintor, de gastronomia, para não sermos toda a área industrial. E, aí, resolveríamos o problema. Era uma política focalizada, de capacitação para o trabalho, mas era só para que houvesse uma condição para se entrar no mercado formal de trabalho. E não era por acaso que, nos anos 90, um grande período de desregulamentação das políticas sociais e da sua redução, essas políticas cresceram muito no nosso país. Institutos de formação e capacitação para o emprego surgiram, porque eram políticas compensatórias, claramente, no mercado de trabalho. O mesmo aconteceu com as políticas de saúde, educação e outras. A próxima e última pergunta é das avaliações. Pergunta, como se vinculam os conceitos de igualdade nos serviços de saúde em relação com as políticas de transferência condicionada? A pergunta, então, é um marco de políticas focadas ou de ações focadas, melhor dizendo, que tem a integração social como uma política universal. Temos que ver onde há desigualdade, onde há desigualdade de condições para saber onde agir. Então, há desigualdades, vamos chamar de clássica, que são tradicionais, que derivam de investimentos econômicos das pessoas, de suas rendas e desigualdades territoriais, que é um fenômeno novo, que derivou-se da segregação residencial e territorial dos anos 90. Não era difícil antes, mas não era algo tão sensível o mapeamento da pobreza, porque viviam em regiões dos mais ricos e outros dos mais pobres. Agora, a segregação residencial, que, na minha opinião, foi uma estratégia explícita, não foi um resultado natural. As moradias ficaram mais caras numa região do que outra na periferia. Foi uma vontade deliberada de deixar aqueles com menores rendas na periferia. Isso gerou que possamos fazer um mapeamento da pobreza. E, assim, encontremos zonas fortes onde vivem as populações em condição de pobreza. Isso, para as políticas sociais focadas, acaba sendo uma grande vantagem. porque, com um bom mapeamento, são macro-territórios ou micro-territórios. Há pequenos territórios em províncias ou em alguns departamentos onde se concentra essa pobreza. E aí estão as desigualdades territoriais. E há outras desigualdades também, onde temos que aplicar políticas de gênero, de etnia, de falta de capacitação, entre outras. Em geral, essas desigualdades são... Existem desigualdades de gênero lógico, não tem dúvida, mas as mulheres que têm mais capacitação não têm uma desigualdade tão grande quanto aquelas sem a capacitação. então há um ênfase na situação econômica que se aplica a outras desigualdades também. Não é o mesmo, não é mesmo a discussão à dificuldade de inserção trabalhista de um jovem preparado cujo onde nos seus lares os pais trabalham. Então os jovens como conjunto e as mulheres como conjunto têm problemas de igualdade, sim, em relação aos homens e aos adultos, às mulheres aos homens e aos jovens aos adultos. As desigualdades se autoalimentam em geral. Então como se vinculam as ações de saúde com aquelas focadas de transferência? Há um primeiro vínculo e eu volto ao que falei no início, evitarmos concentrar ou a tentação de dizer todo o vínculo com a saúde nos dá condicionalidade. Então eu imponho a condição de que há um problema de saúde e para isso vamos melhorar a saúde. Não, há uma melhora de renda nos lares que incide sobre a saúde. Então aqueles que têm melhores rendas que, em vez de ter uma casa de barra tem uma casa de cimento. Então ele vê a realidade de outra maneira e tem melhores condições de achar um melhor emprego e cuidar da sua saúde e melhores condições também para que seus filhos possam entrar no sistema educacional saindo do mercado de trabalho. Então as condições são melhores, mas claramente há uma incidência na atenção à saúde também, porque se a pessoa vai buscar um emprego tem que ter uma cadeira de saúde que já é uma obrigação ao mercado formal de trabalho. então nesses lares aqueles que entram no mercado de trabalho por setores informais primeiro essa obrigação não é exigida mas em geral a atenção sanitária e o cuidado com a saúde são mais focados. Então com a melhoria da renda melhora as condições de saúde porque as políticas sociais de transferência vão acompanhadas às vezes de um piso vão acompanhadas de uma série de ações focadas que melhoram as condições de vida logo melhorem também o cuidado na área de saúde. Entretanto também é necessário termos algumas ações no próprio sistema de saúde para que essas condicionalidades se realizem especialmente o fortalecimento das ações na área de saúde. Em geral quando nós percorremos os bairros os distritos em situação de pobreza extrema é que não encontramos problemas de hospitalização ou cirurgias e sim gente que não tem as vacinas em dia não tem o carnê das vacinas em dia imunizações uma série de problemas que podem ser resolvidos com uma resposta imediata a essa situação e isso nossos sistemas de saúde com os esforços que foram feitos em todas as reformas sanitárias dos países do Unasul para termos atenção primária à saúde isso continua sendo basicamente hospitalar e é mais um privilégio da atenção secundária não sei os outros países mas no Uruguai o médico que trabalha na área privada ganha quase o dobro dos outros que trabalham na área pública porque o laudo privilegia o médico que trabalha num CTI ou numa sala de cirurgia supõe-se que ele receba mais então o ordenamento natural do sistema de saúde a não atenção primária à saúde mas a secundária embora que hoje esteja no discurso de todos os modelos de saúde essa atenção primária então primeiro temos que fortalecer o orçamento segundo se eu integro a pessoa ao sistema de saúde tenho que gerar mecanismos que de alguma maneira obriguem ao cuidado real a condicionalidade muitas vezes é um mecanismo formal de inscrição no registro de saúde como é o sistema educacional não se fala da qualidade do serviço e sim da obrigatoriedade em muitos dos nossos países o programa SER da Argentina as metas assistenciais do Uruguai e alguns outros programas no Equador incorporaram o processo de saúde o que se chamam de metas assistenciais um componente obrigatório de cuidado que tem a ver com o sistema de remuneração na saúde e isso naturalmente desde que haja uma relação com um prestador de serviços privados ou um profissional que trabalha dentro do sistema de métodos assistenciais ou de captação que é muito comum em muitos dos nossos países há um pagamento adicional para isso durante a gravidez cuidados com pediatria e outros a última das perguntas foi que ações de avaliação existem a resposta é que há muito poucas talvez vocês conheçam informações a nível nacional em cada país mas no caso do Urusão o plano nacional de segurança social e os resultados na área da saúde são muito débeis muito fracos em linha com aquilo que eu já disse os pagamentos são mais altos na área da emergência no caso da atenção familiar que é um espectro bem mais amplo a emergência social mais que abarca 110 mil lares ou domicílios há muitos lares ou domicílios que já tem uma obrigatoriedade de assistência de saúde que não agrega nada ou esses lares já possuem essa cobertura a vacinação universal na Argentina parece ter dado melhores resultados mas não ficou claro como se misturam outras políticas públicas na Argentina com saúde como programa SER e não só a vacinação universal e o impacto de transferências monetárias condicionadas em países de rendas médias ou baixas como está o Brasil México e Nicarágua as conclusões também são de impactos pequenos e de dificuldades de mensurar o impacto para medir o impacto naturalmente temos que saber do cruzamento entre uma política e outra e a versão sistematizada desse trabalho não tem condições muito claras baseado nisso eu elaborei umas nove conclusões que posso chamar também de reflexões em primeiro lugar ficou claro que a política de transferência de renda condicionada usada nos nossos países para atuar nos setores de grande pobreza geraram um comportamento não uso do sistema de saúde maiores menores melhor usados pior utilizados mas houve um efeito quanto esse efeito teve a ver com outras políticas colaterais de transferência de renda e quanto foi feito diretamente não ficou claro mas isso nos leva a segunda conclusão aqueles produtos da condicionalidade e além da diferença temporal curto prazo médio prazo e longo prazo há uma outra diferença que é de contexto social para países com menor desenvolvimento escasso e com um desenvolvimento social de direitos do cidadão também escasso há um maior impacto porque há uma busca desses novos direitos países com grande cobertura onde a grande pobreza é um resultado de crise de renda e não de crise estrutural ou multidimensional como chamamos hoje essa condicionalidade é totalmente marginal e os estudos mostram que não houve grandes mudanças a terceira conclusão é ligada à anterior é que os estímulos ao cuidado com a saúde são gerados não somente pela transferência de rendas mas também pelos programas que vão sendo acrescentados como num ciclo concêntrico ligados a emprego onde há certo cuidado e atenção à saúde ou a revinculação das crianças e adolescentes ao sistema educacional onde também existe atenção e cuidado à saúde a quarta conclusão está ligada à questão de controle visto sob outro ângulo um controle que busca captar e entender a situação para que a condicionalidade se aplica e se suspendam as transferências tem mais a ver com um controle de inspeção controlar o cumprimento desse direito que em geral os setores de pobreza extrema ali há uma cultura aliás não há uma cultura de direitos Sandro hoje me falava que uma visita que programas há um grande sentimento de agradecimento e não de um direito e esse agradecimento termina termina dizendo bom se por alguma razão orçamentária ou de troca de políticas se suspende esse direito assim como me deram suspenderam fim de assunto eu tinha não tenho mais pode ser que amanhã apareça outro que devolva aquele direito então é necessário gerar um controle nesse sentido isto é o sentido de transformar a cultura de agradecimento de serviço numa cultura de direito do cidadão é nesse sentido que me parece que devemos trabalhar e muito e os profissionais do sistema de saúde os profissionais do sistema educacional são profissionais com tarefas específicas de educar de curar de prevenir e promover a saúde essas equipes sociais permanentemente tem que estar nesses serviços de saúde e educação para que haja uma integração da qual falávamos no início até agora essas quatro conclusões estão bastante interligadas como as pessoas que recebem transferências de renda demandam exigem o sistema de saúde então é um olhar sobre a demanda entretanto é necessário olhar a oferta comentávamos também com os companheiros antes do início da reunião que o cuidado com a saúde a sua atenção e vale também para a educação em populações muito excluídas requer conhecimento formas de agir formas de agir maneiras de enfocar os problemas e abordá-los que muitas vezes a profissão na área de saúde não tem e até se ressente disso eles não gostam da burocracia que gera mecanismos de admissão na saúde numa policlínica num hospital área que geralmente está num processo contínuo de cuidado e são pessoas que acabam sendo expulsas do sistema comentava-se que às vezes um assistente social acompanha uma pessoa a um centro médico e perde 90% do tempo com essa pessoa esperando porque se a pessoa vai lá e fica esperando ela vai embora então o serviço de saúde tem não só questões orçamentárias para ter recursos para dar respostas mas que a pessoa tem que ser atendida inclusão a inclusão é o atendimento mais amplo as estatísticas no Uruguai sempre houve cobertura universal porque é uma norma na constituição que diz que quem tem recursos paga pela saúde e quem não tem tem que ser cuidado se você é atendido e você tem um seguro privado uma mutualista ou eu sou atendido no serviço público quando se faz pesquisas nos domicílios isso é uma acessibilidade formal mas a real está muito longe disso e isso implica um enorme crescimento na área de saúde na área de educação o mesmo acontece o Uruguai tem um grande problema educacional entre várias razões mas também pelo aumento da população que é quantitativo e qualitativo porque muitas pessoas entram mas as condições de saúde na área da atenção que requer que requer ações diferentes para recompor esse sistema e o sistema de saúde em oferta nem sempre corresponde a isso há serviços de má qualidade nesse sentido não que os profissionais sejam bons ou maus profissionais nas suas áreas de especialidade nesse sentido de atendimento às vezes os serviços simplesmente não existem a sétima conclusão a sétima conclusão é que apesar de tudo isso aliás apesar não é que o marco de tudo isso as transferências generais condicionadas dentro de um contexto de maior pobreza e de impacto crescente da crise podem ser efetivas para melhorar os serviços de saúde mas para que isso aconteça não como ações focadas a médio prazo temos que melhorar o nível de atenção e adequá-lo ao impacto da pobreza acumulada e fortalecer a atenção em diferentes territórios precisamos de uma maior integração da cadeia de valores porque o sistema de saúde gera valores um valor que tem uma cadeia de atenções de primeiro nível até os serviços especializados com a presença de políticas públicas de promoção de saúde e prevenção da mesma e outras políticas de educação de educação no trânsito políticas públicas em geral e que as populações que recebem transferências de renda condicionada o efeito geralmente não é imediato na medida que quando vamos universalizando o cuidado com a saúde isso passa a ocorrer é aí que eu termino então eu passei por todas as perguntas que foram feitas essas são as conclusões que são os tem o menor nível de restrição possível eu tenho uma visão crítica e estou expressando essa visão aqui mas eu entendo que as condicionalidades em certos conceitos sociais e históricos podem ajudar ao processo de interação entre a política social e a política de saúde no tránsito Obrigado.